Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o nosso modelo de planilha de RH. Então se você é da área de recursos humanos e precisa de alguma inspiração para você fazer as suas análises de contratações, desligamentos, análise de desempenho ou até mesmo isso daqui, olha que legal nesse painel. Eu tenho as informações do funcionário e consigo ali selecionar algum específico e obter mais informações dele. Então repara ali, uma fotinha da Bárbara, ela é estagiária do setor administrativo e tem lá informações da Bárbara, um gráficozinho aqui de radar e de colunas para mostrar ali as notas individuais da Bárbara e isso para cada funcionário que eu posso escolher ali na minha planilha. Então dá um efeito bem legal aí para você poder usar de inspiração nas suas planilhas. Lembrando que esse modelinho aqui é um presente para vocês e para vocês poderem pegar esse arquivo, ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então é só você descer a página ali, vai ter o link para você poder fazer o download, é só você pegar a planilha e poder usar. É um presente nosso aí para vocês. E quando vocês voltarem aqui para voltar a assistir o vídeo, já aproveita aí, deixa o like aí que isso ajuda demais a gente a fazer cada vez mais conteúdo para vocês e lembra também de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e não quer perder esse tipo de conteúdo. Se inscreve aí e também marca o sininho de notificação para você sempre ser avisado por e-mail de todas as aulas que a gente faz para vocês de segunda a segunda de Excel, VBA, Power BI, Google Sheets, Power Query, modelo de planilha e muito mais. Beleza? Então é isso e bora para a aula. É o seguinte pessoal, esse modelinho de planilha de RH é um modelinho até relativamente simples, tá? Mas ele dá um efeito bem visual ali quando a gente precisa mostrar as análises por funcionário ou por contratações na empresa, desligamentos e tudo mais. Então vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é a organização dessas abas aqui do nosso arquivo. Então primeiro eu vou sair desse modo aqui de visualização de tela cheia, vou clicar aqui nessa setinha, vou marcar aqui, ó, mostrar guias e comandos e aqui para ele mostrar as barrinhas de título, vou marcar aqui, ó, títulos e barra de fórmulas ali na guia exibir, beleza? Então tudo começa na nossa tabela. Então lá na primeira aba a gente tem uma tabela com informações dos funcionários, tá? Que informações são essas? Informações padrão, padrão de RH, tá? Nome completo do funcionário, qual que é o sexo do funcionário, qual que é a data de nascimento, qual que é a idade, endereço, data de contratação, data de demissão, qual é o salário base, quais são os outros componentes ali do salário, né? Impostos, benefícios, vale transporte, vale a infeição, qual que é o salário total, qual que é o código do cargo, qual que é o nível, qual que é a área, repara que essa tabela aqui está bem completa, qual que é o tempo de empresa, qual que é a faixa de tempo ali, para a gente poder depois fazer uma análise do tempo de empresa dos funcionários, total de férias acumuladas, horas extras e colunas de avaliação desses funcionários, tá? Então por exemplo eu tenho ali, ó, avaliação do funcionário geral, eu tenho também aqui nessa coluna W, qual que é a nota para trabalho em equipe, liderança, comunicação, iniciativa e organização, tá bom? Então essas informações aqui, elas são genéricas, a ideia é que você quando baixar essa planilha utilize as informações que mais se adequarem à sua situação, tá bom? Mas aqui a gente botou bastante informação para vocês tomarem como exemplo. Nessa tabela aqui a gente tem colunas que tem a fonte, né, da cor ali da letra, como azul, isso significa que essas colunas elas estão sendo calculadas por fórmulas, então a idade, por exemplo, a gente está usando uma fórmula, essa fórmula aqui, ó, ação ano, para descobrir qual que é a idade do funcionário a partir da data de nascimento, tá? Isso aqui é uma coluna que faz um cálculo, significa que se a gente fosse usar exatamente esse modelo de planilha, não precisaria mexer nessa coluna aqui em azul, tá? Outra coluna ali em azul é a de salário total, que ela basicamente soma os valores ali de salário e de componentes do salário para compor ali o salário total, tá bom? E para fechar a gente tem mais duas colunas ali com informações de tempo de empresa, tá? Que a gente também consegue fazer com um cálculo parecido com a idade, né, a partir da data de contratação, quantos anos de empresa aquela pessoa tem e aqui uma outra coluna para fazer algumas faixas, né, algumas classificações ali para a gente poder analisar quantos funcionários trabalham até dois anos, entre dois e quatro anos, até seis anos ou acima de seis anos, tá? Para a gente poder fazer isso aí no nosso dashboard, beleza? Em termos de dados a gente tem basicamente isso daí. E além dessa tabela, a gente vai ter duas abas ali com informações visuais, que serão os nossos dashboards. Essa aba de dashboard vai ser uma aba com informações mais gerais, tá? De contratações e desligamentos. A gente tem ali informação de funcionários ativos, contratações, desligamentos, turnover, tá? E outros gráficos ali que eu vou falar daqui a pouco. E também esse painel aqui mais visual, mostrando o desempenho de cada funcionário da equipe. Só que existe um passo intermediário entre fazer esses dashboards aqui, esses dois dashboards, e essa tabela, que seriam as nossas planilhas de cálculo, tá bom? Então aqui, se eu clicar com o botão direito em cima de qualquer aba e for aqui em reexibir, eu vou ter duas abinhas ali que a gente está usando como auxiliar para poder fazer os cálculos para criar os gráficos, tá? Então, por exemplo, painel 1, vou clicar em OK e ele já reexibiu para mim. Botão direito, reexibir, painel 2, OK e ele reexibiu também, tá? Esse painel 1 vai ter os cálculos que eu vou precisar para criar os meus visuais lá na aba de dashboard. E no painel 2, vou ter os cálculos que eu vou precisar para usar lá no meu painel pessoal, tá bom? Os cálculos aqui são bem simples, pessoal, não vou mostrar nessa aula, porque a gente aqui no canal do YouTube, a gente tem várias aulas sobre essas fórmulas, mas só para vocês terem ideia de quais fórmulas a gente usou. Então, por exemplo, para o total de funcionários, qual fórmula a gente usou? Um conte valores, conte valores da tabela de funcionários. Para desligamentos, a gente usou um conte C de acordo lá com a data de demissão. Então, quem tivesse uma data de demissão aqui maior do que zero, ou seja, tivesse algum valor aqui na coluna de data de demissão, significa que era um funcionário desligado, tá? O funcionário ativo vai ser total de funcionários menos os desligamentos e o turnover ali vai ser essencialmente ali os desligamentos sobre o total de funcionários, beleza? E isso a gente vai conseguir fazer esses cartões aqui, tá bom? Além disso, para os gráficos, a gente vai ter essa tabelinha aqui para mostrar para a gente o total de contratações e desligamentos para cada ano. Então, a gente vai ter ali um conte C, tá vendo? Um conte C para considerar o ano de análise e descobrir quantos funcionários foram contratados em 2013, quantos foram desligados em 2013, tá? Tudo isso aqui são conte 6 e a gente também explica isso aqui no nosso canal do YouTube. É só você pesquisar por conte 6 aqui no canal que você vai encontrar várias aulas sobre o assunto, tá? Feita essa tabelinha aqui, a gente consegue criar aquele nosso gráfico ali, ó, de contratações e desligamentos, tá? Um gráfico de colunas, beleza? Para esse gráfico aqui de rosca, né? Um gráfico que tem um visual bem legal também, para a gente mostrar ali o percentual de funcionários por gênero, a gente vai usar também uma tabelinha aqui, ó, que é essa tabela, que também vai fazer um conte 6, tá? Vai fazer ali um conte 6, que basicamente é o quê? Uma contagem da coluna de sexo de acordo ali com o critério, que pode ser feminino ou masculino, perfeito? Com isso a gente vai criar o nosso gráfico de rosca. E para fechar, quantidade de funcionários por tempo de empresa, mesma ideia, a gente vai, ó, para cada uma das faixas etárias de 0 a 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 anos, acima de 6 anos, a gente também vai usar um conte C, tá? De acordo ali com aquele, com aquela regrinha, porque a gente tem aqui, ó, nessa nossa tabela, uma coluna que diz exatamente essa faixa de tempo. Tudo bem? Então tudo a gente usou ali um conte C, não tem mistério, bem tranquilo, tá? E aqui no nosso dashboard é basicamente criar esses visuais, beleza? E para o dashboard pessoal, que dá um visual bem legal ali, né, a gente consegue visualizar a foto do funcionário, a gente seleciona ali um funcionário específico, ele já mostra a foto para a gente, os dados desse funcionário, as informações complementares ali, um gráfico de radar também, né, para mostrar aquelas competências ali de uma forma mais visual e também esse gráfico de barras. Para a gente poder fazer isso aqui, a gente vai precisar do seguinte, essas informações aqui, ó, de nome, cargo, data de nascimento, data de contratação e tudo mais, a gente vai conseguir pegar fazendo ali uma busca, tá? Usando a fórmula INSE, que é uma fórmula que consegue buscar informações dentro de uma tabela, a gente também tem aulas aqui no curso sobre isso, tá? Só que essa busca aqui do nome, da área, do nível, da data de nascimento, data de contratação, idade e salário, vai depender do nome aqui do funcionário selecionado nesse botão, tá? Que é esse botão aqui, ó, que tá lá na guia desenvolvedor, inserir, seria esse botão aqui, ó, que é uma caixa de listagem. A gente também tem vídeos aqui no canal sobre esse botão, tá bom? Então, dependendo do nome selecionado, a gente vai fazer uma busca aqui, ó, nessas fórmulas de índice, tá bom? Então, mesma coisa vale aqui, ó, para as notas, de acordo com o funcionário selecionado, a gente vai usar a fórmula INSE e CORRESP, uma combinação que a gente também tem aqui no nosso canal do YouTube, para buscar as notas desses funcionários, de acordo lá com a nossa tabelinha, beleza? E para fechar, e para fechar aqui, ó, no pessoal, como é que a gente faz para botar essa imagem aqui, né, essa imagem dinâmica, vamos dizer assim, a gente vai precisar de uma aba chamada imagens, né, que é essa aba aqui, que vai ter todas as fotos, todas as imagens dos nossos funcionários, tá? Então, além da imagem, aqui dentro da célula, vai ter também o nomezinho ali do funcionário, tá? Então, cada funcionário vai ter uma fotinho ali dentro da célula. Essa maneira aqui da gente conseguir criar esse efeito de mostrar a foto de acordo com o nome selecionado, é um recurso de imagem dinâmica, que é um outro vídeo que a gente também tem aqui no nosso canal. Então, repara que tudo que eu desenvolvi aqui, vocês conseguiriam replicar também apenas seguindo as aulas do nosso canal. Que aulas são essas? Conte C, tá? Como fazer Conte C, como usar imagem dinâmica, a gente também tem aqui no nosso canal, tá bom? Como criar gráficos também, a gente também tem essas aulas aqui, gráfico de rosca, gráfico de coluna, e para fechar também, como criar esse botão aqui de caixa de listagem. Tá tudo aqui no canal, galera. É só vocês darem aquela busca lá que vocês vão encontrar muita coisa boa, tá bom? Então, vocês vão precisar dessa planilhinha aqui para conseguir fazer esse dashboard pessoal aqui, e no final das contas, deixar um efeito bem visual ali, tá bom? Repara que dessa forma, vocês vão conseguir apresentar ali os dados de contratações, desligamentos, turnovers, né? Análise ali de gênero dentro da empresa, tempo de empresa, né? Para o funcionário, e também ali análise individuais de desempenho de cada funcionário. Com essa planilha, então, serve aí de inspiração para vocês conseguirem fazer. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Lembrando, ele está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você baixar lá no link. E, para fechar, não esquece de deixar aquele like no vídeo, que como sempre, ajuda muito a gente. E também não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para continuar recebendo avisos de todo o conteúdo que a gente faz para vocês de Excel, VBA, Power BI, tem muita coisa aí no canal. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.